Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Lorenzo e eu sou a Estela, mamãe do Lorenzo e da Antonella e nós somos do canal Família Lorenzo e Antonella! E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações E quando você for ativar o sininho, marque a opção todas Porque você pode estar assistindo do computador, do tablet, do celular Que quando a gente postar um vídeo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo E a palavra principal de hoje é o que Lorenzo? Gratidão! É isso aí pessoal, nós chegamos aos mil inscritos e nós estamos muito felizes e agradecidos Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, a Antonella não está aqui para gravar com a gente, ela está na casa da vovó Juliana E como eu disse, vai ser rapidinho, a gente veio aqui hoje somente para agradecer Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus, isso a gente já faz todos os dias Mas aqui em casa é assim, tudo que a gente vai fazer, a gente coloca Deus em primeiro lugar E sempre dá certo pessoal, quando você for fazer alguma coisa, algum projeto Qualquer coisa que você for fazer, coloque Deus na frente e sempre vai dar certo E agradecer também a vocês, nossos inscritos, que são top demais da conta Estão aqui sempre conosco, nos acompanhando, comentando nossos vídeos, deixando joinha E nos dando todo o apoio que a gente precisa O sonho de todo youtuber é bater a meta dos primeiros mil inscritos, né gente? Porque realmente não é fácil, a gente já pensou várias vezes em desistir Porque chega um ponto que a gente até cansa Porque às vezes a gente fica frustrado, né? É complicado, tipo eu aqui que trabalho fora Tenho a casa, família que a gente precisa cuidar Então a gente precisa dedicar aquele tempo ao Youtube E acaba sendo uma profissão mesmo, né? Porque se a gente não tirar aquele tempo, não se dedicar O canal não vai pra frente Então, hoje a palavra é gratidão Não foi fácil chegar até aqui Às vezes a gente pensa que todo mundo vai ajudar a gente e não vai Isso aí engana a gente Porque nem todo mundo tá pronto pra te ajudar Teve casos de pessoas, né? Porque a gente enviava o link, pedia inscrição, pedia apoio Às vezes a pessoa visualizava, nem respondia, ignorava Teve um caso de uma pessoa Que disse não Disse que não ia fazer inscrição porque não acessava o Youtube Mas teve pessoas também que eu não esperava que fosse me apoiar Que me apoiou, nos apoiou Que mostrou que nos apoiou Então isso deixou a gente muito feliz E no caso dessas pessoas que não dão força Torcem contra, não acreditam Isso também dá força pra gente Continuar em frente Mostrar que a gente é capaz E que a gente vai chegar lá Então a gente tem que aprender A driblar as dificuldades Porque tudo que você vai fazer Você sempre vai achar um obstáculo Mas você tem que saber passar por ele Porque a vitória é certa E colocando Deus na frente Então você pode ter certeza que vai dar certo Tudo dá certo Com certeza Então agradecemos muito a Deus A nossos inscritos A essas pessoas que torcem contra A nossa família que esteve sempre do nosso lado Nos apoiando, dando força Né Lorenzo? Sim Então agradecer a todo mundo Lorenzo, e pra comemorar o nosso primeiro K Vai ter comemoração? Sim O que vai ter? Bolo dos mil inscritos Verdade pessoal No próximo vídeo nós vamos fazer um bolinho Pra poder comemorar o nosso primeiro K E como eu disse Nós batemos os mil inscritos Mas as horas ainda faltam algumas Pra gente chegar na meta Pra poder monetizar Então se você puder Assista esse vídeo até o final Se você puder também pode compartilhar Pode assistir outros vídeos também Que a gente postou anteriormente Pra gente poder bater essa meta Pra conseguir monetizar Então galera Esse foi o vídeo de hoje A gente veio aqui mesmo Somente pra agradecer E nós vamos ficando por aqui E esperamos vocês No próximo vídeo Beijinhos no seu coração Fiquem todos com Deus E tchau Pessoal E muito obrigada Por estar aqui conosco E aí E aí E aí